Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou mostrar-vos alguns produtos que eu comprei em Nova Iorque Eu não fiz muitas compras em Nova Iorque, mas aproveitei para trazer alguns produtos de maquilhagem que ainda não se vende cá Basicamente fui à Sephora e trouxe... não, não vou dizer quais são os produtos que eu trouxe, vocês vão ter que ver o vídeo Bem, eu trouxe alguns produtos que vou usar e basicamente este vídeo vai ser focado na pele E para que vocês entendam como é que eu faço... como é que eu faço não, como é que eu cubro as minhas borbulhas Ou como deixo algumas ficarem um bocadinho a aparecer porque senão uso demasiado produto e é uma seca Antes de mais nada já sabem não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e agora sim vamos dar início a esta rotina de pele cheia de produtos novos de Nova Iorque Bem, vamos então começar, eu não trouxe muitas coisas de Nova Iorque, mas eu vou mostrando-vos no decorrer do vídeo aquilo que eu vou usar E tudo isto eu comprei lá em New York, por isso vamos testar e eu acho que isto vai resultar Eu já vi imensas youtubers a falarem destes produtos, por isso eu resolvi comprá-los E como sabem eu dou imensa importância à pele, portanto eu gosto de ter uma pele bonita Embora seja difícil porque tem algumas marcas, mas se vocês terem também estas marcas vão adorar ver este vídeo A primeira coisa que eu vou fazer é usar este Photo Finish da Smashbox Eu ainda não experimentei, eu já cheguei há imenso tempo e não usei para poder mostrar a minha reação aqui em direto Vamos lá ver A textura dele é muito suave E não é um blur, não é aquele tipo de creme que é demasiado pastoso de blur, como já experimentei alguns É tipo cremoso Mas não é creme, bem Não é aquele blur seco, sabem aquele efeito tipo filtro do Photoshop que põe ou do Facetune que põe a pele perfeitinha Basicamente eu quero também dizer-vos os preços, por isso eu guardei o talão Agora vamos a... esta eu já experimentei um bocadinho, mas não experimentei muito Bem, vou-vos mostrar então este o pacote da Nars Eu tenho imensa pena que a Nars ainda não tenha chegado à nossa Sephora Mas é uma falha enorme É a Sheer Glow Finalmente e eu vou usar na cor Medium 2 Santa Fe A única coisa que eu fiquei espantada, porque eu já abri para ver a consistência Foi com isto Vejam só, não há pump Ou seja, isto é o único ponto negativo até agora Mas primeiro esqueci-me de uma coisa que é a que eu tenho feito ultimamente Bem, vamos esperar isto aqui na mão E comprei também este Nars que eu já compro sempre que vou fora Que é o Creamy Concealer Ele é ótimo, ótimo, ótimo É o meu corretor preferido sempre E aquilo que eu vou fazer é, antes de aplicar a base Usar o corretor, porque ajuda-me bastante a cobrir as borbulhas e as marcas e não sei o que Então eu vou aplicar assim aqui, aqui E basicamente isto vai fazer com que as borbulhas fiquem tapadas E depois, como vou levar ainda uma segunda de mão, digamos, de base Vai acabar por dar um efeito muito mais coberto Mas eu só aplico mesmo em cima de borbulhas e ou marcas Que é mais ou menos a minha zona sempre aqui à volta da boca Depois do corretor estar aplicado, aquilo que eu vou fazer é esbater tudo com a Beauty Blender Portanto, tudo que é a pele mais encarnada ou mais rosada Vocês podem preencher com um corretor Eu estou a mostrar este porque estou a aproveitar basicamente este vídeo Para vos mostrar algumas coisas que eu comprei em Nova York Porque eu não comprei mesmo muita coisa Aliás, estas são as únicas coisas que eu comprei em Nova York Por isso, eu aproveitei este vídeo Em vez de mostrar só tipo 5 produtos Vou vos mostrar como é que eles ficam na pele Agora sim, vou usar a base que tenho aqui na minha mão E vamos ver como é que fica Acho que comprei a cor certa Ela é bastante levezinha, mas acho que tem boa cobertura Vou aplicar por cima do corretor na mesma para que fique tudo da mesma cor E outra coisa também que eu tenho aqui e posso vos mostrar Normalmente para a parte mais encarnada usa-se um corretor verde Normalmente para a parte mais cinza usa-se um corretor mais laranja para quebrar a cor Mas honestamente os verdes nunca resultam muito bem comigo Eu tenho até, posso fazer um vídeo se vocês quiserem a usar Eu não adoro o efeito que dá Porque eu sinto sempre que há verde ali por baixo Não sei explicar Vocês vão se perguntar Então, mas não fizeste um tratamento às borbulhas? Sim, eu fiz e correu muito bem Porque eu estava realmente muito afetada Estava com muitas borbulhas Agora parei com o tratamento Não tenho feito peelings, não tenho feito rigorosamente nada E assim, eu acho que isto Eu já fiz análise e tudo E basicamente É como se me tivesse no sangue esta tendência Não consigo mudar simplesmente o meu tipo de pele de um dia para o outro E esta borbulha não quer sair da minha vida Bem, até agora parece-me uma boa cobertura Apesar de sheer glow Eu não acho demasiado brilhante E aqui na câmera, por causa das luzes Fico sempre mais brilhante Portanto, tentem na vossa cabeça cortar um bocadinho deste brilho Porque vou-me afastar se calhar um bocadinho Pode ser que ajude Não, não ajuda, é igual Vamos então agora à parte de corrigir as olheiras Eu vou usar o Creamy Concealer da Nars Eu não adoro usar cores muito abaixo da minha cor da base Por isso é que esta não é assim tão mais escura que a minha base Então mais clara que a minha base dá um efeito muito melhor A pele fica mais lisinha Não sei explicar ao certo o que é que isto tem Mas que a pele fica mais lisa E isso fica E para a pele eu gosto de fazer quase tudo com uma esponjinha Esponjinha úmida para mim é vida Eu adoro aplicar base, corretor Só não aplico pós porque não tem tanto sentido Mas eu adoro aplicar isto tudo na pele Com uma esponja úmida Já sabem, não é molhada também É úmida Agora eu estou morta para experimentar o último produto Último não Penúltimo produto Que eu trouxe Eu trouxe esta linda caixinha da Laura Mercier E este pó Eu trouxe o pó matificante Pós solto da Laura Mercier Que ainda não abri E estou louca para experimentar E ainda não experimentei para fazer a reação Aqui em direto com vocês Por isso eu vou me certificar de que tudo está a gravar Vamos então tirar esta película Que vem aqui dentro Ups Verdadeiro momento Isto parece umas depidez Mas este pó compacto da Laura Antisca Vida Ótimo Antigamente, honestamente Eu não dava muita importância aos pós Porque nunca tinha experimentado Um bom pó Está claramente explicado E vai fazer no fundo com que a vossa pele Acabe por durar mais tempo E não derreta tão facilmente E agora vamos guardar o pó zéito Bem, muito honestamente Eu gostei imenso do pó Porque a minha pele é oleosa Aliás, ela é mista na zona T Não mista na zona T Ela é oleosa na zona T E normal aqui nestas partes O que é que acontece? Eu acho que este pó é ótimo Para quem tem pele oleosa Ou mista a oleosa Mas pele seca Eu não acho absolutamente fantástica Digam-me se vocês têm pele seca E se já experimentaram este produto Digam-nos nos comentários O que é que vocês acharam Para que pessoas que tenham pele seca Possam também trocar um bocado de ideias Porque eu honestamente Achei que este Para pele seca Não vale assim Tanto a pena Mas mais para quem tem pele oleosa Vai notar bastante diferença Porque é um pó solto Que matifica com uma quantidade Muito pequenina Portanto, além de durar imenso tempo Vocês não ficam com a cara Cheias de pó Cheia de pó Um outro produto que eu trouxe Obviamente foi este produto Da Nars E é Tadam Trouxe a cor Laguna Da Nars Porque este é perfeito Para fazer contorno Porque não é cor de laranja E vamos experimentar Eu ainda não experimentei Mas por não ser cor de laranja Não é considerado um bronzer Portanto é perfeito para fazer Não é considerado um bronzer Vamos ver O sub Vou usar este pincel Para fazer Está tão lavadinho Desculpa Queria mesmo mostrar O pincel que eu vou usar Já agora É este Da Zawiva Eu comprei este pincel Na Maquilália Ele é o 126 Nunca falo de meus pincéis Por acaso Gosto Mas por incrível que pareça Eu também gosto De laranja Bem Mas até agora Estou a adorar Todos os produtos Aliás Este é o último produto Que eu tenho para mostrar Eu não comprei mais E gastei imenso dinheiro Em maquilhagem Pelo menos Não foi Propriamente barato Agora vou pegar assim Num pincel destes De esfumar Deste género Assim Coitado Este já está um bocado assassinado Ele é o 221 Da Zawiva também Aplicar só aqui um bocadinho Porque eu não vou fazer Maquilhagem de olhos Aqui com vocês Vou só fazer mesmo pele Porque eu queria que este vídeo Ficasse mais focado na pele E nos produtos Que eu comprei em New York 40 dólares Foi quanto custou Mas é assim Bronzers duram Imenso tempo Portanto eu acredito Que vou tê-lo durante muito tempo E é então este o aspecto natural Com que a minha pele ficou E basicamente Os truques São os mesmos Um corretor Antes de aplicar A base Depois A base por cima Corrijam as olheiras Um bocadinho de iluminador E um bocadinho de blush Se vocês forem como eu E não conseguirem tirar A 100% Uma ou outra borbulha Não é o fim do mundo Toda a gente tem Imperfeições na pele Sintam-se bem na mesma Porque isso é que é mesmo importante Ninguém é perfeito E vocês têm sempre Tirar uma fotografia Ou fizer alguma outra coisa Têm sempre um photoshop Têm sempre um facetune E dá sempre para remover Qualquer erro de pele Porque as fotografias Que vocês veem na internet Não são 100% reais Toda a gente corrige a pele Toda a gente retira borbulhas Toda a gente faz Tudo e mais alguma coisa Para que a fotografia Fique no seu melhor estado Eu inclusivamente Montes de vezes Tiro uma ou outra borbulha É por isso Fica aqui o nosso segredo Acima de tudo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Já sabem Não se esqueçam de fazer like Subscrever o canal Eu vou deixar-vos também Alguros num destes cantos O vídeo Que basicamente Mostra mais dicas De como é que eu faço Uma pele natural E vou deixar-vos também Outro vídeo Que é como é que eu cubro As minhas borbulhas Quando eu estava a fazer O tratamento de acne Por isso Se for do vosso interesse Passem por lá Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Deste vídeo E vemo-nos No próximo Beijinhos Tchau 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 Tchau